De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal Olha só, Dona Railey Bieber é vaiada em show do próprio marido Justin Bieber Você sabe que ele fez show com o Don Toliver, né? Festival de Música E a imagem de Dona Railey ficou realmente queimada, gente Com essa treta dela com a Selena, com a Kylie Principalmente com os desabafos que Selena fez nos comentários, né? Vocês viram nos vídeos anteriores E durante o show, fãs de Justin Bieber vaiaram a Dona Railey E disseram, abre aspas, foda-se Railey, foda-se Railey, fecha aspas Olha, obviamente eu não sou a favor de xingar ninguém de palavrão, né? Quando os fãs ficaram gritando Selena Gomez lá no Met Gala A Dona Railey tava lá com o Justin Eu não fui contra Porque apesar de não ter sido nada combinado Dizer Selena Gomez é um direito de qualquer um Agora, xingar palavrão eu não sou a favor, não Nunca xinguei Dona Railey de palavrão Aliás, faço críticas, né? Ela é uma pessoa famosa, pública A gente faz críticas, dá nossa opinião Mas até chamar de Dona Railey É uma crítica de uma forma carinhosa de dizer, não é? Pra gente realmente não ficar xingando ninguém de palavrão Agora, a gente tem que entender e perceber o que está acontecendo Uma rejeição gigantesca em relação a Dona Railey Que tá perdendo seguidores igual água Mas não é só questão de perder seguidores, né? Mas os próprios fãs de Justin Bieber rejeitando a Dona Railey Tudo aquilo que a gente vinha falando Da questão de como Dona Railey agiu com Selena Como ela foi amante do Justin Bieber, né? Principalmente por ela mentir Dizer que nunca foi A questão de querer forçar a amizade com Selena De mandar indiretas Ou seja, todas as atitudes de Dona Railey Que a gente vem comentando Que a gente faz crítica Isso tá vindo à tona Vocês viram recentemente que até a Vogue britânica Fez uma postagem, não é? Insinuando que a Dona Railey tava imitando E copiando o cabelo da Selena Então assim, o véu caiu As travas nos olhos das pessoas caiu Muita coisa que dizemos foi confirmada Então isso fica evidente Dona Railey recebendo rejeição Até no próprio show do marido Justin Bieber E os fãs também ficaram revoltados Porque um amigo muito próximo Que trabalha com todo esse ramo de beleza Postou um stories dizendo assim Eu odeio Selena Gomez Gente, a postagem dele foi até removida do Instagram Porque ele usou a palavra odeio O algoritmo já foi lá e tirou a postagem dele Aí ele repostou o stories E dizendo assim O meu recado foi dado Gente, olha o ódio dessas pessoas pela Selena Das pessoas ao lado da Dona Railey Então os fãs ficaram revoltados E muitos no próprio show do Justin Bieber Resolveram vaiar a Dona Railey Bieber Olha, eu acho que a Dona Railey deveria No mínimo, não digo Pedir desculpa por tudo que ela fez com Selena Porque eu acho que nesse caso aí não vai resolver Mas parar de forçar a amizade com a Selena Era o mínimo, né Dona Railey? Deixa nos comentários a sua opinião Até a próxima, tchau pessoal